Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Fez Ciência da IPPTV. E muitos devem estar se perguntando, mas cadê? Por que está essa menina aí? Por que não está o doutor Marco Sebre, né? Bom, eu tenho que dizer para vocês que ele, infelizmente, foi demitido e agora eu estou no lugar dele, agora eu que vou entrevistar. E bem, para vocês não ficarem com tanta saudade dele, né? Então, trouxemos ele mais uma vez, como para ele se despedir, né? Fechar a participação dele, como sendo entrevistado, né? Que tal? Ah, sim, foi o pastor Arival que me demitiu, não foi, Ana Maria? Isso mesmo, ele fez um casting aqui novamente, ele gostou de mim, e falou, ó, tá bom, fica aí. Sim, então hoje vai ser um privilégio, né, gente? Eu ser entrevistado pela Ana Maria, depois que o pastor Arival me despediu, né, Ana? E vamos ver se ela vai ser aprovada também, né, Ana Maria? A gente não sabe, vamos chegar até o final do programa. Tá certo, bem, para não perder o costume, né? A gente vai começar com a sessão de Marcos pelo Marcos. Então, nos conte um pouco, né, sobre a sua vida, a sua infância, como chegou a sua conversão, né, como cristão, como chegou a ser cientista, onde nasceu essa vontade por ser cientista, se alguma vez teve conflito entre a sua fé e a ciência, ou se sempre teve um casamento perfeito entre ambas, como foi? Ó, história longa, né, mas vou tentar resumir para vocês. Você é brasileiro? Brasileiro, nascido... E esse é Eberlin, de onde vem? O Eberlin é um alemão que veio ali da fronteira da Suíça com a Alemanha. Meu bisavô é Marcelo Eberlin. E eu também tenho a parte russa da família, Koval. E a parte evangélica, cristã, é da parte russa. Então, meu bisavô, na Rússia, ele se converteu, ele era católico ortodoxo e passou a ser batista. E ele, Ana, pegou todos os santos, colocou num saco e colocou no lixo. Nossa! E alguém denunciou isso para os padres da igreja ortodoxa. E ele foi colocado na prisão por cinco anos na Rússia. E, ao sair da prisão, ele não tinha mais condições de viver na Rússia, porque fecharam-se todas as portas. Não poderiam mais... Não podia levar mais o filho na escola, problemas com emprego e tudo mais. E aí ele decide vir para o Brasil. Chega aqui no Brasil em 1910, num navio, Amazonas. E em Sumaré, naquela região, que tem muitos russos, letos, que vieram também por perseguição religiosa. Então, eu sou a terceira geração de uma família de cristãos, batistas. E nasci, então, na igreja, como as pessoas falam, né? Quando nasceu na igreja, a mãe deve ter dado a luz na igreja. Não é bem assim. Então, eu nasci na igreja, né, Ana? A minha família era cristã. Meu pai, minha mãe também, se converteu logo depois que casou com meu pai. E eu sempre tive essa percepção de que Deus tinha criado todas as coisas. Eu conto no meu livro, no Fomos Planejados também. Ao entrar na universidade, né, Ana? Eu fui confrontado com a evolução, com o Big Bang e tudo mais. E aí, eu me tornei um evolucionista ateísta. Fui por muitos e muitos anos, quase 40 anos da minha vida. Eu tive essa percepção, que eu hoje considero bastante equivocada. Vocês têm me visto falar, né? De que Deus teria guiado a evolução, participado de alguma forma da evolução. Até que em 2008... Foi sua conversão, então. Foi a minha conversão autêntica, né? Eu me converti não só a Cristo, minha alma, meu espírito, mas a minha razão também. E em 2008, eu descobri o design inteligente, através do Enésio Almeida Filho, que estou querendo trazer aqui o Enésio, né? Agora eu já fui despedido, não sei se eu vou trazer mais. Eu vou convidar, pode deixar. É, convido o Enésio. E o Enésio Almeida Filho, Enésio, venha, rapaz. Assim que estiver mais tranquilo a pandemia, a gente vai conseguir trazê-lo. E descobri o design inteligente, o Augusto Nicodemos, reverendo, que era, na época, o chanceler do Mackenzie, me convidou para os... Congressos, né? Congressos, simpósios, que eles chamaram, né? Davenismo hoje. Um debate, né? Muito bom. Olha, a primeira vez que eu participei, né, no design inteligente, Ana, foi, assim, uma prova de fogo. Porque eles me ligaram, falaram assim, olha, você vai poder participar aqui? Eu falaram, tá bom, tudo bem. O que vocês querem que eu participe? Olha, só tem uma vaga no debate. E aí eu entrei, né? Está na internet lá, minha estreia no design inteligente, você acha no meu canal do YouTube. E aí comecei a defender o design inteligente no Brasil. Hoje sou presidente da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Também a gente coordena a Liga de Design Inteligente do Mackenzie, né, Ana? Toda quinta, às 5 horas, né? 5, 5, 5, 5, pessoal. Toda quinta, às 5 horas, na Liga do Design Inteligente. No canal TDI Brasil. No canal TDI Brasil. E também fui por 40 anos pesquisador da Unicamp. Tinha um grupo lá muito... Estive na Unicamp por 40 anos, né? Toda graduação, pós-graduação, com o laboratório Tonson por 25 anos. E desde 2018, aí o reitor na época, o professor Benedito, o reverendo, o chanceler na época, o Davi Charles Gomes, em 2014, no primeiro Congresso Brasileiro do Design Inteligente, falaram assim, Marcos, o que nós precisamos fazer para te levar para o Mackenzie? E eu já era apaixonado pelo Mackenzie, pelo simpósio de darwinismo hoje. Eu vim aqui em São Paulo, andava pelo Mackenzie. Aquela universidade toda bonita, toda organizada, né? Comparada com... Versículos... É, versículos bíblicos e tudo mais. Uma universidade verdadeiramente universidade, onde você tem o ponto e o contraponto. Aí eu falei para o Davi, ele me chamou no cantinho, o que precisamos fazer para levar você para o Mackenzie? Eu falei, convidar. Fácil, né? É só convidar, estou facinho, né? Falei assim, estou facinho. Aí foi. Aí, em 2018, eu cheguei no Mackenzie. A gente hoje coordena o MacMess, do Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas e Design Inteligente. Estamos fazendo pesquisas lá, né? A gente trabalha juntos. Lá ela é minha postdoc. Aqui ela virou minha chefe, né? E a minha carreira como cientista na Unicamp, Espectrometrista de Massas. Aí no Design Inteligente, escrevi o Fomos Planejados, o Antevidência. Agora acabo de lançar mais um livro, viu, gente? É o Duelo Científico do Século, Darwin contra a Birri. Você encontra na Coval Press, o Lucas vai colocar aqui, gente. É a editora oficial do Design Inteligente no Brasil. A Coval Press acaba de lançar o seu primeiro livro. Acaba de chegar. Eles iam me entregar hoje. Vou entregar amanhã cedo. O livro, a gente vai... O Lucas vai colocar também a capa do livro aqui, né? Vocês vão verificar. É um livro fantástico. Para colorir, né? Para se divertir, ler e colorir. E colorir. Isso. Ficar com as criancinhas, os avós, todo mundo colorindo. Fica um livro único para cada pessoa, né? E aí eu vim também para a igreja presbiteira. Eu fiquei procurando uma boa igreja aqui em São Paulo, né? E quando eu cheguei aqui na presbiteriana de Pinheiros e vi aquele maluco beleza, né? Que é o pastor Arival pregando. Aí eu me apaixonei pela igreja, pelo pastor, né? Eu digo que ele é o único, o único que consegue citar Raul Seixas nas suas pregações, né? Outro dia ele disse que a gente não é realmente uma metamorfose ambulante. Aí eu falei assim, ah, bom, aí eu gostei dele, né? Porque eu também cito, né? A gente fala... Eu falo que nós somos malucos beleza no design inteligente. E aí ele me convidou para o Fé e Ciência, apresentei uma série, né? Até que eu fui despedida e contrataram a Ana no meu lugar. É uma curiosidade. Sabia que graças a esse debate de 2018 eu me converti a TDI também? Uau, Ana, conta essa história. Sim, na verdade, eu nunca fui criacionista evolucionária, mas eu participava de um grupo de Fé e Ciência onde se discutia sobre evolução e minha cabeça estava ficando meio confusa, assim, um pouco, né? Aí eu comecei a pesquisar por debates sobre ciência e fé, sobre religião também. E, especialmente, eu estava procurando por debates entre cristãos e ateus. Aí me apareceu em Recomendados, esse vídeo, debate 2008, Darwinismo Hoje. Me chamou muito a atenção, porque eu tinha ouvido de design inteligente, mas como pseudociência. Falei, nossa, o que é isso? Aí eu entrei, porque era tipo design inteligente, criacionismo e ateísmo, né? Falei... E darwinismo. Eu falei, nossa, mas criacionismo e design inteligente não eram a mesma coisa? Eu entrei, mas por que seria um debate, né? E entrei e vi você. Ela falou, nossa, meu professor lá de química, né? Porque eu te conhecia do instituto. E foi muito interessante eu ver como, nossa, que você deu uma goleada, assim, o cara que estava na parte de Darwinismo. Falei, gente, que isso? Aí que me chamou a atenção e comecei a procurar como louca, devorar tudo que aparecia design inteligente. Então fica a dica, se puderem colocar o link desse debate, é muito bom, gente. É fantástico, super recomendado. Olha, eu nunca tinha, né, Ana, falado sobre o design inteligente, ou defendido o design inteligente. Nossa, mas esses argumentos que você usou realmente? Realmente, gente... O rapaz veio falando sobre a nossa semelhança com os chimpanzés, que inclusive parece que é o assunto de hoje, né, que você pediu para eu falar. E aí eu falei assim, rapaz, 2%. Ele ficava falando, olha, só 2%, só 2%. Aí na hora que veio para mim, eu falei, rapaz, eu tenho que falar alguma coisa desse 2%. Aí eu lembro que, sim, né, inspiração divina. Falei, gente, esse é o efeito Bill Gates. Você falou isso na hora? Na hora? Foi espontâneo? Claro, eu nunca tinha pensado nisso. E aí foi uma onda, assim, parecia uma tsunami, uma ola, né? Falei assim, uau, porque todo mundo foi entendendo, já foi rindo, né? Claro. Porque imagina, 2% parece pouco, mas imagina se o Bill Gates chegasse aqui e falasse dos 2%, né? De tudo que eu tenho, 2% é teu, você acharia pouco? Aí foi todo mundo rindo, né, e o professor afundou na cadeira. Aí ele falou sobre o argumento de Miller, da cooptação, porque o flagelo bacteriano teria emprestado partes da célula e tudo mais, né? Aí veio para mim, eu tinha que falar alguma coisa. Falei, gente, esse é o argumento MacGyver. Só falta o MacGyver, só faltou o MacGyver na explicação do professor, né? O MacGyver que pôs essas peças juntos, aí todo mundo riu, né? Sim. Foi sobrenatural. Tem o MacGyver no seu livro, né? A caricatura do MacGyver, muito boa. O efeito MacGyver é meu, tenho que patentear isso daí. Até o chiclete aí, muito bom. Muito bom. Ah, mas então me conta, né? Então a gente não tem um ancestral como um símio, com o símio, com os chimpanzês? De onde que vem essa história? Tipo, a gente é semelhante fisicamente, aí falaram, ah, como a gente parece, deve ter algum ancestral que se divergiu e Deus, tipo, algum dia gostou daquele, que tinha menos pelo, e aí deu o imagodeio, alguma coisa assim, sei lá. Como que foi? Ana, a gente acaba de sair da liga, né? Do design inteligente, a gente também falou sobre esse assunto lá. E esse é o principal ícone da evolução. Até trouxe aqui, né? Uma apresentações aqui para mostrar para vocês. Somos bem diferentes, né? Tipo, olha a orelha, os olhos, né? O nariz, os lábios, muito peludo, sem pelo. Não, mas o evolucionista vai te dizer que nós somos praticamente iguais, idênticos, nós somos 98, 99 parecidos, 99% no nosso genoma. Então, o evolucionista vai chegar para você, né? Eu brinco, né? Vai falar assim, ah, o símio é humano, né? Teu parente evolutivo. E está mais provado do que a lei da gravidade, que isso realmente aconteceu. Aí a gente vai na internet... Explica o que é que é imago dei para o pessoal, talvez o pessoal não saiba. É o espírito, né? A imagem de Deus. Soprou o seu espírito. E aí ele foi feito imagem e semelhança de Deus. Muitos acreditam nisso. Ó, mais ou menos essas duas histórias que contam por aí, né? Esses são dois ícones muito fortes. O primeiro é que nós teríamos ou tivemos um ancestral símio comum que se divergiu em chimpanzé, urango, tangos, gorilas e humanos. E essa caricatura da evolução aparece em livros, na TV, em todos os cantos e em todos os lugares. Se você colocar Evolution no Google, vai aparecer umas 500 figuras, diferentes versões dessa figura. O que eles dizem, né? Que essa aqui está errada, né? Que não representa a evolução, né? Porque seria mais uma árvore, não uma linha reta, né? É, mas essa é a figura que aparece, né? E eles falam, ó, tá vendo? Aquele lá é um ancestral símio comum e foi evoluindo, né? Sim. Não está... O galho do urango tango, chimpanzé e tudo, não está mostrado aí. Mas a gente, partindo do ancestral símio, que é aquele lá no começo, teríamos chegado no humano. E essas diferentes formas transicionais foram habitando esse planeta ao longo de milhões de anos. Dizem que 6 milhões, 10 milhões, 15 milhões, alguns milhões de anos. Ou 200 mil, é diverso demais, né? E a gente acha que isso é tão verdade, Ana, tão verdade, tão verdade, mais lei do que a lei da gravidade, que a ciência já mostrou e que a gente tem que se render a essa verdade, que agora, entre nós, uma nova teologia surge. Ó, Gênesis é alegoria, já dei uma palestra aqui na IPP, na IPP mesmo, não na TV, né? Na igreja, na IPP, você pode assistir e tudo mais. Que não, Gênesis não é fato. É um mundo perdido, né? De Adão e Eva. E que, na realidade, o que aconteceu foi uma evolução. Mas a evolução era muito difícil para explicar na Bíblia, então... A pessoa era meio burrinha, será? Não entendia? Não dava para explicar a evolução na Bíblia. Então, Deus falou assim, ó, conta uma história. Ele contou a história. Adão e Eva no paraíso e tudo mais. Mas que, de fato, a gente evoluiu. E que, quando chegou no Homo sapiens, ele não tinha ainda o espírito de Deus soprado nele. Ele não era ainda imagem e semelhança. Deus vendo essa evolução ocorrer, porque ele ficou vendo. A versão mais radical do evolucionismo teísta, do criacionismo evolutivo ou evolucionário, diferentes cepas, né? Eu brinco, né? Desse vírus. Diz o quê? Olha, quando chegou em 10 mil humanos lá, Homo sapiens, Deus escolheu lá um casal e soprou nele o fôlego da vida. Então, olha... Aí fez a transição de Homo sapiens para Homo sapiens sapiens. Sapiens sapiens, soprando os fôlego. Então, olha, a gente acha que isso é tão verdade, tão verdade, tão verdade, mais lei do que a lei da gravidade, que agora a gente passou a colocar Deus para participar de alguma forma desse processo. E é esse o evolucionismo teístico. Porque antes ele só estava que nem o Big Brother lá, tipo, assistindo assim, vendo o que acontecia ali. Ele deu a partida, né? Tem algumas versões que dizem que ele deu a partida, tem outras que fazem ele participar um pouco mais do processo. Mas a mais radical, que é, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, é essa. Olha, Deus fica vendo o universo evoluir, a evolução ocorrer. E ele gosta desse casal, né? Acho que talvez valeria a pena transformá-lo no seu filho, né? Na sua imagem e semelhança. E é só para o fôlego da vida. Eles aceitam que são exatamente iguais aos ateus nesse aspecto. Tipo, eles dizem assim, Deus deu o start, né? E ele ficou lá observando, mas ele deixou as leis naturais, né? Para que desse no que aconteceu. Se voltasse a dar um start, aconteceria algo muito similar graças a essas leis, né? Então, basicamente, nesse aspecto, eles se consideram iguais aos ateus. Aí eles dizem que tem mais fé que a gente, porque acreditam nisso pela fé, né? Que Deus existe, que a gente é feito a sua imagem pela fé. Então, tem mais fé. Será isso certo? Você acredita nisso? Eu não quero acreditar nem desacreditar. Eu quero confrontar com a ciência. É isso que eu quero fazer aqui rapidamente com vocês, né, gente? Se isso é verdade, o que acontece? Realmente, a gente teve esse ancestral ciúme comum. Agora está mostrado o ramo da árvore da vida bonitinho. Todo mundo veio desse sujeito aqui que já foi extinto. Ancestral ciúme comum que se dividiu em chimpanzés. O ramo, né, se dividiu em chimpanzés. Gorilas. Tem um galinho dos chimpanzés, dos gorilas e dos homens. O orangotango também deveria estar em algum lugar. Não está nesse... E isso ocorreu, olha lá, 4, 5 milhões de anos atrás. Tinha o australopitecus, tinha o homo erectus. Aí eu brinco, né? Tinha o tabajaropitecus, né? E vai por aí, né? Brincadeira. E aí nós temos aqui o ancestral ciúme comum. Tudo bem. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Essa é a grande questão. E eu tenho uma coleção imensa, imensa. Eu falo no meu livro, falei na Liga. Vou tentar resumir o máximo possível aqui. De evidências que eu fui coletando, de livros. Tem o Genesis Apologetics, que eu vou citar muitas coisas deles. É um vídeo fantástico. Eu tenho um link aqui para vocês assistirem. Que provam que isso nunca aconteceu. A ciência prova que isso nunca aconteceu. A ciência prova que a evolução de um ancestral ciúme comum em chimpanzés e humanos não há evidência nenhuma. Pelo contrário. Tudo fala contrário a um processo evolutivo. Tudo leva a crer que homem foi feito homem e chimpanzé foi feito chimpanzé. E por que eu posso falar isso? Porque, olha, se isso fosse verdade, Ana Maria, o que acontece com essa sequência evolutiva? A gente deveria encontrar todas essas formas transicionais no Museu da Vida, no registro fóssil. A gente vai no registro fóssil e a gente encontra essas formas transicionais? Absolutamente não, não é? E a luz e o homem do Neardental, e eles não seriam? Olha, eu vou mostrar aqui, Ana. O próprio Darwin. Gente, a gente fala assim, olha, Darwin é amigo de Deus. Realmente a gente tem que admitir que o Darwin estava certo, a sua teoria estava correta e tudo mais. E colocar a Deus para fazer aquele processo de soprar o seu espírito é simplesmente adaptar a boa ciência à boa teologia. Será que é boa a ciência? Olha, Ana, o próprio Darwin já disse isso. A quantidade de espécies transicionais no registro fóssil deveria ser imensa. E essa talvez seja a maior objeção, a mais grave e mais óbvia da minha teoria. Sim. Então o próprio Darwin admitiu que no tempo de Darwin não tinha nenhuma forma transicional confiável no registro fóssil. Então, cara, o negócio está feio no registro fóssil, essas formas transicionais não estão lá. O que o Darwin fez, Ana? Ganhou tempo, não é? É como muitas discussões com esses evolucionistas, eles falam assim, é assim mesmo, gente. A gente não tem as provas ainda. Mas vai chegar. Vai chegar, né? Então a gente está esperando chegar. Passam-se anos e após anos, após anos, essa prova não chega, eles falam que chegará. Eu não sei, né? Eu sei que antes da minha morte eu sei que essas provas chegarão, né? Mas quando será? Conhece a música? Você não conhece. Ó, mas a culpa é da nossa ignorância, Darwin disse. A gente não bisbilhotou muito ainda o registro fóssil. A gente não foi ainda lá ver tudo o que tinha e tudo mais. Encontraremos. Ana, passam-se 150 anos. Ó, em 1980, já Stephen Gold disse o seguinte, olha gente, não encontramos. A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil, extrema raridade, ó, raridade já é raro. Sim. Ele disse extrema raridade, pra dizer assim, ó, não encontramos nada. Pra ele não falar nada, ele disse extrema raridade. A extrema raridade de formas transicionais no registro fóssil persiste como negócio secreto da paleontologia. As árvores genealógicas que adornam, ele falando, gente, o que tá no seu livro é um adorno, é um desenho. A gente sabe disso que é. As formas transicionais só estão no desenho do livro, estão nos filmes, estão nos vídeos que eles produzem. Mas é artístico. Imaginação. Na imaginação e no papel, mas na vida real a gente não encontra. Nos fósseis, falou, ó, só tem os extremos, mas o resto é inferência. Você vê o homem, você vê o chimpanzé, você fala, ó, então vieram de um ancestral semi-comum, inferência. Stephen Jay Gold já falou sobre isso. Ó, o homem de Java, Ana, você mencionou, eu vou falar rapidinho, né, que a gente não tem muito tempo, porque eu tenho muitas evidências ainda pra mostrar pra vocês. Gente, olha só, um fêmur humano e a calota craniana de um grande macaco. E já fizeram... Ana, você quer ficar famoso, ó, como paleontólogo, o que que você faz? Você cata um ossinho aqui, cata um ossinho lá, cassa um craninho aqui, junta tudo e fala, achei, gente, achei. E como eles não têm nada, absolutamente nada, eu brinco, né, Ana, se você não tem nada, 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 você acha uma nota de dois reais voando na rua, você passa na frente dos carros, tudo, você vai atrás daquela nota de dois reais, não é? Agora, se você é o Bill Gates, né, Ana, ou filha do Bill Gates, você vai correr atrás de uma nota de dois? Não, de jeito nenhum. Você vai correr atrás de juntamento, né, de juntamento de ossos? Não, por que que eles correm atrás dessas, dessas colados com super bonder, né, esses ossinhos montados? Porque eles não têm nenhuma forma transicional. Olha, aí você fica famoso por algum tempo, diz que achou, depois de um tempo começam a investigar, falam que aquilo lá é falso, mas ninguém comenta mais e você teve seus anos de fama. Olha, Neandertal, ah, é um bruto? Ana, se entrar um Neandertal aqui, você vai falar assim, nossa, que garotão alto, né, forte, cabeça grande, deve ser inteligente, não era bruto, ele tinha ferramentas sofisticadas, ele dominava a pesca, artes, música. O cérebro era maior, não era uma coisa assim? Maior que o nosso, Ana. Acho que uma boa indicação de inteligência, não de sabedoria, mas de inteligência, de capacidade, ou tamanho cerebral, de massa encefálica. Em proporção com o corpo, né? Em proporção com o corpo. Então, olha, ele saiu na National Geographic, The Other Humans, os outros humanos, talvez mais humanos que a gente, mais inteligentes. Ô, Lucy, Lucy, se você entrar nos documentários... Fizou até filme, né, gente? Nossa. Gente, se você entrar no documentário, tem lá no Genesis Apologetics, tem um vídeo só da Lucy, ou Lucy? Lucy. Como você preferir. Gente, os ossos nem sequer estão completos, está faltando um monte de coisa, quer dizer, eles fazem simulações e tudo mais. Era um chimpanzé, não era humano, não é a forma tradicional. Descobriram recentemente que pela forma do quadril, ela não podia estar ereta, né? Ela era... É, que nem chimpanzé mesmo, né? Apenas um chimpanzé pigmeu. Exato. Que andava um pouco mais ereto, porque o chimpanzé consegue andar ereto. Só que ele não anda normalmente. Ele fica ereto e consegue andar, mas não é a forma normal. É como a gente consegue andar de quatro também, não é? Sim, sim. Então, olha, esse aqui é o que eu mais me divirto com ele, né? Porque eu tenho uma brincadeira e depois vou mostrar para vocês. É o Omo na LED, é o mais recente, é um dos mais recentes. Ah, fizeram uma festa, saiu no National Geographic. Aquela história, correndo atrás da nota de dois reais no meio dos carros. E aí, falaram que era mais uma forma transicional. A partir de um crânio, já criaram o bicho, tiraram a foto, parece que você está vendo ali, ali, né? Impressionante. Uma obra de arte mesmo. Foram fazer a datação, Ana, de Carbono 14? 250 mil anos. Ele é dez vezes mais novo do que qualquer coisa decente que poderia ser. Porque deveria ser pelo menos dois, três milhões de anos atrás. Ele tem 250 mil anos, pela datação com Carbono 14, que eu acho que é muito mais recente do que isso, não é? Então, eu brinco. Olha, isso aqui, olha, gente, parece a foto do bicho e tudo mais. Você mostra isso na TV, todo mundo fala, nossa, está vendo? Olha só, evoluímos mesmo. Os revolucionistas estão certos. Os revolucionistas teístas também, né, gente? Estão tudo certo. Olha aí, tem até a foto do bicho. Aí, eu pus no meu face, né, Ana? Esse não é o homo na LED, é o homo na lisa, né? Pura obra de arte, gente. Pura obra de arte. Então, ó, no registro fóssil, esquece. Ana, o registro fóssil é o museu da vida. Se houve essa diversificação do ancestral símio comum, chimpanzés, orangotangos, gorilas e tal, e humanos, Darwin mesmo admitiu, o registro fóssil devia estar abarrotado, repleto. Gente, a gente não tem nenhum hominídeo em pé. Por isso que eu fico pasmo quando alguém chega, né, perante o mundo e diz, é mais lei do que a gravidade, a evolução está provada mais do que a gravidade. Quando chega alguém, né, quando eu sento na escola bíblica dominical, chega um professor e fala a mesma coisa, como eu já ouvi. Olha, é certo, Darwin, está certo as formas transicionais, os hominídeos. Deus jogou o lego com a vida, fez e não gostou, fez e não gostou. Por isso que tem tantos hominídeos. Aí eu fico pensando, cadê? Cadê esses hominídeos? Eles não existem, gente. Então, pelo registro fóssil, acabou. Tem um monte... Vamos falar sobre a semelhança genética agora, Ana? Sim, porque dizem, tipo, por fora tudo bem, mas nos genes, né, se encontra 99% de semelhança, ou 98%, né? É isso, então? Ó, e agora eu vou mandar uma mensagem para o Pondé, né? Podemos mandar uma mensagem para o Pondé, né? Ó, claro, por favor. Ó, Luiz Felipe Pondé, meu amigo, ele já esteve no Mackenzie, nos congressos, e ele tem um programa na cultura muito legal, Pondé, assistiu, fantástico. E aí eles foram falar sobre a evolução. E o grande argumento que Pondé usou é que nós somos 98% parecido com os chimpanzés. Aí eu mandei os vídeos, mantei tudo para o Pondé para estudar um pouco, né, Pondé? Pondé, não pode, a gente não é 98% parecido nunca. As evidências são todas contrárias. Se essa é a grande evidência que nós temos um parentesco com os chimpanzés, que nós somos 98% parecido com o nosso código genético, e, portanto, a evolução ocorreu, desista da evolução, Pondé. Então, ó, vamos falar um pouco, né? Vou falar para todos, mas eu vou falar para o Pondé, especificamente, Pondé, essa é para você, meu amigo, né? Veja só, gente, 98% parecido. Ó, vamos dar uma olhadinha, gente. Ó, tem esse livro, Jeffrey Tokens. É fantástico, ó, é um mito, gente. Essa semelhança genética é um mito. Publicado na Science, né? Esse é o livro, esse aqui é um artigo da Science, Ana. Um evolucionista, esse é criacionista, esse é evolucionista. Ele diz o seguinte, é mito também, gente. Aí, nesse artigo, ele fala assim, ó, pelo menos 4%. É o efeito Bill Gates, eu vou falar daqui a pouco, gente. Se 1% já é muito, já é muito, 4% então é muito, 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 muito diferente. Mas, Ana, comparar o código genético é fácil? O que é que você acha? Ah, eu acho que deve ser fácil. Você pega o DNA de um, DNA de outro, e compara letrinha por letrinha e fala, é 98%, 90%, igual, não é isso? É, esse era o dogma do genoma, né? Que você lia o genoma, a mensagem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, como se você lê um texto, completamente diferente. O genoma, por exemplo, tem splice alternativo, overlapping genético. O que é isso de splice alternativo? Ah, você pode pegar pedaços desse genoma e combinar de formas diferentes. Você pode ler o código genético da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, você pode pular letrinhas. Então, olha, uma mutação pode causar, pode ser neutra, pode ser silenciosa, não pode causar quase que praticamente efeito nenhum. Outra mutação, em outro ponto, pode causar um desastre genético. Olha, a gente vai olhar, isso aqui é um site, né, que é o MinuteEarth, ele conta muito bem, tem um videozinho que você pode assistir lá, a dificuldade que é comparar genoma. E um vídeo evolucionista. Evolucionista, inclusive. Olha, tem pedaços do nosso genoma que são iguaizinhos com os chimpanzés, mas estão em posições diferentes, estão invertidos. Aí conta como se fosse igual ou diferente? Como é que você vai saber? Não sei, né? Então, olha, primeiro lugar, a comparação é muito difícil de fazer. É tão difícil, tão difícil, que para fazer a comparação, para achar aqueles 98%, 98,77%, sabe o que fizeram, Ana? Cortaram 18% do genoma dos chimpanzés fora e 25% dos humanos. O que é isso? 96% do genoma, nessa comparação, ficou de fora. Talvez nesses 43% que sejam as nossas grandes diferenças, não é? Aí o que sobrou, deu 98%. Mas como que a gente vai poder saber se esses 98% são significativos ou não, não é? Olha só, porque, ó, chihuahua e São Bernardo, uma única mutação, né? Ou poucas? Pouquíssimas, né? Eu não sei se é uma, mas são muito poucas. Ó, fazem com que o chihuahua seja muito diferente do São Bernardo. Agora, você vê esses dois ratinhos aqui? É o rato algeriano, né? E o rato... House, de casa. É comum? Sim. O que acontece? Tem um monte de mutações diferentes, mas eles são essencialmente parecidos, muito parecidos. Então, pela ciência da parecença, né? Que eu brinco com a evolução, que a ciência da parecença, parecido, então é. Ah, você vai falar assim, poxa vida, esses são muito, muito parecidos. Não, eles têm um genoma mais distinto do que aquele. Olha aqui a frasezinha, a vírgula diferença que faz. Let's eat grandpa ou let's eat grandpa. É, em teologia a gente pode dar um exemplo também, né? Em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sim. Então, a vírgula foi mudada, né? Tem umas interpretações teológicas para você colocar o purgatório no meio, né? Sim. Está vendo? Olha a grande diferença. Agora, quando você vai escrever grandpa, né? Se você escrever com N e com M, é uma mutação, mas não faz diferença nenhuma, né? Pronúncia é... Pronúncia é a mesma, vão entender. Só o professor de português que vai poder reclamar, né? Se no português, o M vem antes do P, mas você entendeu. Então, é muito difícil, gente. Ó, 40... E quanto que deu aquela conta, Ana? 43% ficou de fora. 43% ficou de fora. O genoma dos chimpanzés é 4,3% maior que o genoma dos humanos. Como assim? Eles têm um genoma maior que o nosso? Para fazer genoma, dá mais trabalho. Para fazer chimpanzé, dá mais trabalho. Gasta mais informação do que para fazer humano. Deve ser que a gente é mais eficiente, nosso genoma é mais eficiente. Tem mais coisa no chimpanzé para você codificar, né? Eu acho que talvez os pelos, os dedos, né? Plantas, lírios do campo, tem um genoma imenso. Incrível, né? É. Então, ó, o efeito Bill Gates. Vou falar dos efeitos... Ó, não, eu pulei de um aqui. O que mostra, se você tem um genoma muito próximo? Talvez um programador comum e não uma ancestralidade comum. Programadores que escrevem softwares, como o seu marido, André, ele sabe muito bem. Que todo programador que vai escrever programas distintos usa um conjunto clássico ali, né? Standard de procedimentos, de rotinas de programação, né? Então, programas diferentes escritos pelo mesmo programador vão ser muito semelhantes. Porque ele já está acostumado, né? Com lógicas específicas, com rotinas de programação específicas. As bibliotecas que usam. Exatamente. Ó, o efeito Bill Gates. Estava esquecendo. Ah, aquele efeito que eu usei no darwinismo hoje na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2008, quando eu estreiei. Gente, se fosse 2%, e não é muito, muito, muito mais... É, a gente já tirou 25 e 18... Gente, que isso? É absurdo. Mas se fosse 2, Ana? Se fosse 2%, o que aconteceria, gente? 2% é de 3,2 bilhões. Então, eu brinco, né? Para o pastor Arival. Imagina que chega aqui o Bill Gates, né? Vê toda essa estrutura da IPPTV e fala assim, nossa, mas precisa ficar melhor, pastor. De tudo que eu tenho, vou fazer uma doação de 2%. 2%, o pastor Arival, daí é pulos de alegria, né? Fala, vamos... O pessoal acha que 2% é pouco, mas precisa saber do quê? 2% do quê? 3,2 bilhões de pares de bases nós temos no nosso genoma. Isso dá 650 mil mutações. É diferenças entre os nossos códigos genéticos. Mas se fosse 2, gente, mas é 33. Dá 1 bilhão de pares de bases. Então, esqueça, não há nenhuma possibilidade de que 6 milhões, 10 milhões, 15 milhões... Pode dar 1 bilhão de anos, isso não ocorreria. Esse ancestral símio comum se diversificando. A outra coisa que eu uso muito, né? A comparação da melancia, nuvem e água-viva. Os três têm 98% de água. Nuvem, melancia e água-viva. Por causa disso, alguém pensaria que a nuvem evoluiu em melancia? Melancia evoluiu em água-viva? Olha, são muito parecidos. Não, gente, isso só mostra que materiais, o mesmo material, ou muito próximo, né? Você só tem 2% de outras coisas. Com materiais muito parecidos, você faz coisas muito diferentes. E é importante aqui ver a informação, né? Porque você tem quase que o mesmo material, mas a informação nesse material faz toda a diferença para fenotificamente, ou por fora, ser tão diferente, né? Uma coisa da outra. A importância da informação especificada é um dos principais argumentos do design inteligente. Exatamente, Ana. Os arquitetos que estão nos ouvindo, né? Os engenheiros sabem muito bem disso. Com cimento, ferro e tijolo e telha, você faz construções totalmente diferentes. Completamente. Mesmos ingredientes, mas a informação que eles contêm faz toda a diferença. O projeto, o plano corporal, né? Somos muito diferentes. Aí, outro grande argumento, né? A Haldane já fez os cálculos. Isso, geneticamente, matematicamente, está provado que não haveria tempo suficiente naqueles milhões de anos para você transformar o ancestral símico comum em espécies tão distintas como chimpanzé e humanos. Ó, gente, descansa em paz. Chimpa não é teu mano. Ele é extremamente diferente de você. Geneticamente, é um Big Bang. Aí, ele falou assim, olha, no máximo dos máximos, dando toda uma colher de chá para a evolução, 2 mil mutações estariam fixadas. E a gente precisaria, no mínimo, de 6 mil. Haldane já calculou isso. E o pior, o projeto Genoma está mostrando agora... 600 mil, né? De pelo menos... 600 mil? É. Precisaria de 2 mil. No máximo, 2 mil. E a gente precisaria, no mínimo, de 600 mil mutações. Agora, o genoma humano terminou, né? A gente sequenciou o genoma humano, o projeto ENCODE e tudo mais. Sabe o que a gente descobriu, Ana? Que a gente não está acumulando mutações benéficas. A gente está acumulando mutações deletérias. É as únicas que a gente acumula. O Involução de Darwin fala sobre isso, né? O livro do Michael Birri. Quantas? 100. 50 a 100 mutações. Todo filho é pior que seu pai. Então, pelo contrário, né? O pior é que não daria para a gente diversificar. E a gente descobriu que tanto o chimpanzé como o humano, o seu genoma está se deteriorando. Deteriorando. Então, brinco, né? O ícone da evolução não deveria ser assim, né? Um chimpanzézinho mais fraquinho, menos capaz, menos evoluído, dando no homem, né? Mais forte, bonitão. Pelo contrário, né, Ana? A gente partiu de um ancestral símio que era forte, inteligente, bonito e tudo mais. É, bonito. Que foi evoluindo, né? Sem mutações por geração e tal, até chegar nos humanos. É brincadeira, né? Isso não foi assim que aconteceu, né, Ana? Não, de jeito nenhum. E muito mais, Ana. Ó, proteínas. Assim, o genoma codifica as proteínas. Foram fazer uma análise de proteínas, 80% diferente, Ana. Para o pessoal entender, né? Aí tem um exemplo bem legal, assim. Por exemplo, pensem no DNA como sendo um plano de uma casa, né? E a casa em si seriam as proteínas. Então, no DNA está a informação para fazer as proteínas. É, são os blocos fundamentais de construção da vida, né? Os aminoácidos que formam as proteínas. É, fizeram um estudo restrito, 150 proteínas, mas já é bem significativo. Deu 80%. A gente está com um plano, né, no MacMess, fazer o proteoma do chimpanzé e dos humanos. Precisamos levar esse projeto para frente, né, Ana? Precisamos. E está caminhando, o laboratório está funcionando agora. É questão de colocar isso na prática. 80% diferente em proteínas. Mas como que podem dizer que são nossos primos quando são 80% diferentes? 33% no código genético, 80% nas proteínas. Chimpanzé nunca disse uma palavra, nem papai, nem mamãe, nem sim, nem não, né? Nem quero banana, né? Que talvez fosse a frase que ele primeiro falasse, né? Mas a gente fala várias línguas, português, espanhol, né, Ana? Portuñol. As línguas originais, extremamente complexas, conjugação verbal, as línguas estão ficando mais simples, né? Mas o grego, o hebraico, o latim original, o latim mesmo original é muito mais complexo do que o latim. Muito mais rico. Então, a grande pergunta que surge é essa, né, Ana? Todo mundo tem que aprender a falar entre 3 a 5 anos. Se você não aprende a falar entre 3 a 5 anos, você nunca mais fala. Então, você aprendeu a falar entre 3 a 5 anos com quem? Com seu pai ou com a sua mãe? Minha mãe. Sim, ninguém aprende a falar com o pai, né, gente? Senão seria um desastre. Eu brinco, né? Se você falaria assim, sim, não, claro. A gente aprende a falar com a mãe. As mulheres que estão nos ouvindo, né? Às vezes falam assim, as mulheres falam muito, mas é de propósito, que você tem que ensinar seus filhos a falarem, falarem bem. Agora, quem foi a primeira mãe, Ana, que ensinou a sua primeira filha ou primeiro filho a falar e ensinou numa língua sofisticada, um grego, um latim, um hebraico mais complexo e sofisticado ainda do que nós conhecemos hoje, se ela não teve uma mãe que lhe ensinou a falar. A fala e o raciocínio humano fazem o menor sentido na evolução daquele ancestral símico comum em humanos. E sabe o que é curioso? Que não tem uma única língua que seja mãe de todas as línguas. Não é curioso isso? Não parece muito com a Torre de Babel? Interessante, né? Ainda vamos fazer um programa só da Torre de Babel, gente. Vou trazer um aqui. A gente estava programando isso. Fantásticas as evidências a favor da Torre de Babel, né? O Rodrigo Silva falou um pouquinho sobre ela. Ana, não faz sentido, né? Aí, ó, Ana, por que a gente fala? Domina diferentes línguas, né? Você fala português, inglês e espanhol. Eu falo português e inglês, né? Tem gente que fala 40 idiomas, né? Os recordes que tem por aí. 40? Tem um de 44 idiomas. Nossa! É o que eu conheço do recorde. O André vai verificar ali, assim, procura aí o recorde dos recordes de idioma. 44, gente! Dizem que depois de você aprender 5, 6, já fica mais fácil, né? Também aprender mais línguas. É, o Jô Soares falava, disse que falava vários, né? Olha só. Mas a gente tem, gente, a gente tem um módulo no nosso cérebro específico para fala. Foi instalado o modo da fala no cérebro humano, mas não tem no chimpanzé, né? Como é que podemos ser parentes evolutivos? Então, mesmo que você ficasse ensinando a vida inteira, ele não conseguiria falar nada. Não tem? Não tem módulo. Ele não está programado para falar, gente. Ele não foi. Tem que ter também toda a estrutura aqui, né? Das cordas vocais, vogais, como é que é? Sim, tem esse problema também. Mas aí... A musculatura... Os evolucionistas falam assim, não, é um pequeno detalhe. Não é pequeno detalhe, não. É uma região no cérebro, é um modo de fala que os chimpanzés não têm. Olha só. Proporções da matéria cinza para a medula no cérebro, diferente. 60 para 1 contra 30 para 1. Ana, o teste de QI, ou aquele Genesis Apologetics, fala o seguinte. O QI médio do ser humano é 100. O Einstein teve lá 100 e não sei quanto, né? Acho que o recorde de QI é 200 e pouco. Um cara extremamente inteligente. O chimpanzé nem sequer consegue sentar para fazer o teste, né? Ele não tem a capacidade intelectual dos seres humanos. Eu não quero... Não estou desprezando o chimpanzé, né, gente? O chimpanzé é um bicho magnífico, criado por Deus. Mas não a sua imagem e semelhança. Sim. Então, não tem. Não tem como comparar. A parte de metilação do nosso DNA é completamente distinta. Vou passar bem rapidinho, né? As células que eles chamam de spindle cells, na média, a gente tem o dobro. Tem uma região do nosso cérebro, Ana, que a gente tem 46 vezes mais que o córtex insular. 46 mais dessas células, spindle cells, do que os chimpanzés. Sabe o que são essas células? Ia perguntar, não sei. Então, é célula de paixão, de ódio, de sentimento, de emoções. Nossa! Você já viu um chimpanzé expressar emoções? Mas a gente expressa diferentes tipos. Assim, para as fêmeas não terem TPM, essas coisas, não? A gente chora, a gente se diverte, a gente se... Completamente distinto às emoções do chimpanzé, né? O chimpanzé parece que não tem... Não expressa um pouco, mas muito pouco. Muito pouco. Tem 1.800 dessas células, a gente tem 83 mil. Então, parece que fomos feitos a imagem e semelhança de um grande Deus, que também expressa emoções, né? A Bíblia diz que Jesus chorou, né? O Deus se ira, né? Ele se alega, ele se contenta, não é? Sim. É incrível, incrível. Ana, a gente trabalha com matemática, conceitos abstratos. É incrível, um monte de coisa. Diz que chimpanzé tem a mesma capacidade intelectual de crianças entre 4 a 5 anos. Essa é uma das maiores falácias. Por favor. Por favor, né, Ana? Eu brinco, né? Até o meu moleque, o Nicolas, agora ele está com 8, 9. Mas quando ele tinha 5, eu falo, o menino é um gênio. Ele faz isso, faz aquilo, parecidinho com o pai, né? Gente, aqueles chinesinhos, né? Você vê? Coreano, chinesinho. O cara fica tocando piano como um mestre. Tem meninas, né? Eu vejo aquele American has talent. Chega lá a criancinha, a menina vai cantar ópera. Tem uma que cantou ópera magnificamente bem lá, né? Aí tudo menino, ninguém dá crédito. Quando a menina abre a boca, né? Aquela coisa maravilhosa. Aí eu ponho no meu face assim. Humilha o chimpa, garota. Humilha. Humilha. É, posto que fostes feito, a imagem e semelhança de um grande Deus. E humilha o chimpa, eu estou parafraseando o grande filósofo brasileiro Ariano Suassuna. Tem um vídeo magnífico que ele diz assim, nem se a mãe do Papa, ele é a autoridade máxima desse planeta, né? Nem se a mãe do Papa tentar me convencer que eu sou parente do chimpanzé, eu acreditaria. Porque olha a oitava sinfonia de Beethoven, né? Aí ele dá um prendedor, fala assim, ó, tá vendo que coisa magnífica, né? Eu pus no meu livro o que é a ratoeira de birra e o prendedor do Ariano Suassuna. Nossa. Chimpanzé é nenhum. Eu vi esse vídeo, muito bom. Muito bom, não é? Ele é defensor do design inteligente. Era, né? Defensor do design inteligente, sem saber. Ô, rapaz esperto, né? Inteligente. Inteligentíssimo. E, Ana, ó, cromossomo Y, a gente só tá na sexta, eu não sei quanto tempo tem ainda, mas a gente tem 12 minutos ainda, né, Ana? Tô vendo ali no nosso placar. Ana, você tem que aprender, viu? Que agora que você tá coordenando ali o placar do tempo, tá ali em cima. Sim, sim. Olha só, cromossomo Y, gente. O X é das mulheres, Y dos homens. Pequenininho, né? Pequenininho. As feministas disseram uma vez que a gente ia ser extinto, né? Os homens iam ser extintos porque o cromossomo Y tava encolhido. Eu tô lendo, né? Sim. Você conhece a sua história? Conheço. Ai, ai, ai. Mas tudo bem. A gente não veio falar sobre isso, né? Sobre a ancestralidade simicomul. Gente, sequenciaram o cromossomo Y. Vou falar pra aquela câmera ali, né? Sequenciaram, gente, o cromossomo Y. Sabe o que que descobriram? Que o cromossomo Y dos humanos, eles dizem assim, é preservado. Quer dizer, não varia. De homem pra homem é tudo igualzinho. E dos chimpanzés, nós somos diferentes em cromossomo Y. Quanto, Ana? Quanto que deu de diferença? A gente é 0% parecido. Ou seja, 100% diferente no cromossomo Y. Tem aí a referência da nature, né? Na nature. Saiu na nature, gente. Boa ciência. Ciência, ciência, ciência. A ciência, ciência, ciência. Ciência mostra que a gente não tem sequer nenhum parentesco, nenhuma chance de ter parentesco com chimpanzés. Porque o nosso cromossomo Y, que é preservado, todos os humanos, todos os homens, você pegar o cromossomo Y, é praticamente igual. Muito pouca diferença. Muita ação. Foram comparar com o chimpanzé, que deveria ser nosso primo, então ele deveria ter um cromossomo Y muito próximo, deu 100%. A conclusão do artigo é que a gente é tão parecido em cromossomo Y com os chimpanzés como somos das galinhas. Aí ninguém entendeu porque o cara colocou galinha ali, né? Mas eu acho que eu entendi, né? Foi uma ironia. No fundo, no fundo, ele falou, ó, é parecido com ninguém, né? Com as galinhas? A gente não... Aí eu brinco, né? Será que as galinhas têm alguma parte, algum parentesco próximo com os humanos? Claro que não, né? E, ó, os telômeros. 67% diferentes nos telômeros. Aquela cicatriz de cromossomo 2A com 2B caiu. A gente falou na liga hoje, né, Ana? A cicatriz é curta demais. A sequência que tem lá é funcional. Ela aparece no cromossomo todo. Então, olha, eles têm 24 e nós temos 23. E quanto que é diferente 23 de 24, Ana? 100%. É, chama o matemático aí, predileto, favorito que você tem. Pergunta para ele quanto que 23 é diferente de 24. É 1 sobre 24? 1 sobre 23? Não, pensa na senha, né? Você tem uma senha, você vai entrar o 23, você põe o 24. Quanto que dá? Dá para entrar? Não, você não entra. Então, ó, uma coisa que tem 24, outra coisa que tem 23, 100% diferente. Eles têm números diferentes de pares de cromossomos. Acabou nessa história. Nesse Genoma Research, em 2002, eles falam, desmistificam essa tal da cicatriz. Essa é a pior, né, Ana? Não é? Parecido, parecido, Ana. Parecido, parecido, nós somos não com os chimpanzés. Parecido, parecido, nós somos com os porcos. Aí eu brinco, né? Só os palmeirenses que gostam dessa analogia, né? O resto da humanidade não gosta. E agora, tem umas estimativas, acabaram de sequenciar muito bem o genoma dos porcos. E eles não falam quanto, mas eu já vi 98. Não falam, mas falam assim, extremamente parecido com os humanos. Porque somos mamíferos, Ana. Estão tentando fazer transplantes, né? Meio que colocar alguns genes humanos em porcos, né? Para criar transplantes. Sim, mas olha... Em porcos, não em chimpanzês. A gente faz teste de cosmético em porco, a pele é mais parecida, nível de gordura, tudo mais. Aí é tão parecido que surgiu essa teoria, né? Essa é a pior de todas, né? A gente é... Ai, gente. É um desespero total, não é, Ana? A gente, na realidade, veio de um cruzamento entre um chimpanzé e uma porca. E evoluímos. Isso é considerado ciência. É uma teoria científica. Não é impossível cruzar essas espécies, né? Não é impossível. Gente, mas antigamente era, né? O crônio... Os crânios de Dimanis. Chegamos na última, né, Ana? Tem tempo ainda. Maravilha. Gente, descobriram esses cinco crânios em Dimanis, uma cidade da Geórgia. O crânio número cinco, Ana, a parte de baixo do maxilar, homo rudolfensis. A face... O que está escrito ali, Ana? Que eu não estou conseguindo ler mais. Hominis... Ah, perdão. Homo... Não, é o crânio humano. Homo erectus. Ah. Homo rudolfensis, homo erectus. E a parte de cima, homo habilis. Gente, três hominidos no mesmo crânio. Como assim? A conclusão do artigo é que a gente é muito, muito, muito diferente. A variabilidade do crânio humano para os humanos é muito... O crânio dos humanos é muito grande. A gente anda por aí, a gente vê isso claramente, né, Ana? Eu brinco, se você for no cemitério pegar os crânios todos que estão enterrados lá, você faz toda a escala evolutiva, gente, que te mostra nos livros de evolução. Gente, você faz toda a escala evolutiva que te mostra nos livros de evolução. O pessoal, às vezes, fala assim, nossa, o Marcos está duvidando da ciência. Não. É exatamente o fato, gente. Por quê? Porque tem um artigo. Você viu onde foi publicado, Ana? Onde foi publicado esse artigo? Na Science. Na Science. Sabe a conclusão desse artigo da Science? Sobre o crânio número 5, gente? Está aqui, ó. A variabilidade é muito grande e os humanos eram iguais há 2 milhões de anos atrás do que são hoje. Se somos iguais há 2 milhões de anos atrás, tira esses caras aqui e põe um humano aí. E se o uniformitarismo, o presente é a chave do passado, tira esses humanos, tira o resto de todo mundo aí. Pega essa sequência e faz o quê, Ana? Homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé nesse planeta, gente. Muito mais lógico, né? É a ciência que está mostrando isso, tá bom? Bacana, né, Ana? Tem outras diferenças? Ana, você sua pela pele. Nós somos pela pele. A gente só tem pelo nos cabelos, né? E praticamente. E aí o chimpanzé é todo peludo. As nossas glândulas sudoríparas são específicas. Aquela ecrina ali é basicamente os humanos que têm nas suas peles. Para nos proteger, temos o quê? Melanina. Melanina, tudo diferente. Ó, a gente é 40% mais alto. 80%, 40% mais alto. 80% mais pesados. O branquinho dos nossos olhos, o fundo é preto, marrom, né? Bem escuro. O nosso é branco, para expressar emoções, Ana. Vivemos duas vezes mais que os chimpanzés e andamos em pé. Andamos em pé. Essa é muito legal, né? Acho que para terminar com essa pode ser bem bacana, né, Ana? Depois a gente mostra mais duas, que eu não quero perder as duas últimas. Tem tempo, tem tempo. Ana, se fôssemos muito parecidos com os chimpanzés, o que aconteceria? Os transplantes? Eu pegava um órgão de chimpanzé, colocava humano e humano de chimpanzé. Gente, quantos por cento de órgãos já foram transplantados de chimpanzé para humano? Zero. Não são compatíveis. Como é que pode dizer que a gente é parecido, extremamente parecido com chimpanzé? São nossos primos. Primo dá para... Se você tem um primo, dá para transplantar o órgão de primo, não dá? De chimpanzé não dá não, gente. Tá bom? Então, ó, essa diversidade genética já está em nós, né? As gêmeas black and white, o mesmo casal tendo duas gêmeas, uma negrinha, né? Uma negra maravilhosa, olha, e outra uma branquinha, né? Coisa linda, as duas. Essa diversidade genética já está em nós, pré-embutida. Então, conclusão, Ana, sempre brinco, né? Árvores distintas, Tarzan sempre foi Tarzan, Chita sempre foi Chita, Jane sempre foi Jane. E sempre andamos juntos nesse planeta. Então, foi-se, né? Foi-se a evolução, foi-se o evolucionismo teísta. Fomos feitos prontos, Ana. Fomos feitos prontos. Excelente notícia, né? Chipanzés e humanos, feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Ufa, Ana, chega até o fim, hein? Certinho o tempo, perfeito. Não sobrou tempo ainda, quer falar mais alguma coisa? Ah, pessoal, é a boa ciência, né, Ana? É a boa ciência que eu procuro seguir, você também procura, não procura, Ana? E essa boa ciência, a ciência feita por homens, a imagem e semelhança desse grande Deus, essa ciência que nos deixa indesculpáveis hoje. Ela mostra claramente que não temos nenhuma relação de parentesco com chipanzés. Chipanzé sempre foi chipanzé, homem sempre foi homem. Fomos feitos prontos por uma mente de extrema inteligência, que capacitou o chipanzé para ser chipanzé. Ele falou, vai andar na árvore, vai fazer as suas peripécias, vai ser um bicho fantástico. Mas, chegou num ponto, né, Ana, em Gênesis, claramente, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, reunidos, dizem o quê? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos o homem. Ele não disse, vamos esperar, gente, porque talvez um processo aí vai produzir alguma coisa boa, e a gente pode pegar esse emprestado, né, dois. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele fez. Aí ele fala assim, ó, do pó da terra. Eu já falei aqui também, né, Ana, no ponto de vista químico, o Adalto fala sobre isso. Dos elementos da terra. Aí você tem todas essas terapias que agora eu estou tomando, né? Suplementos. É, fala aí um pouco. Nós somos feitos só de água e proteínas? Não, normalmente o pessoal pensa que a gente é carbono, hidrogênio, nitrogênio, fósforo, talvez cálcio, mas tipo, a gente tem mais ou menos uns 50, 60 elementos, né? Tem cromo, tem magnésio, zinco, né? São muitos minerais, e é muito interessante ver que o único lugar no universo que contém todos esses elementos pelos quais a gente está feito, a natureza, os animais, está aqui na terra, no planeta Terra. É algo maravilhoso, incrível. Fomos feitos prontos, gente. Por alguém que nos moldou a partir dos elementos que tem só na terra. E soprou em nós o fôlego da vida imediatamente após termos feito, né? Não sei esse timing aí, mas foi como Jesus com Lázaro. Lázaro vem para fora, saia, e ele saiu imediatamente. É nesse Deus que eu creio, espero que seja o mesmo Deus que você creia também, né? Claro que sim. E o melhor é que a gente não precisa forçar, né? É algo que naturalmente se encaixa, né? A boa ciência com a boa teologia, né? Então, é algo que se encaixa perfeitamente, a gente fica em paz. Maravilha, Ana. Mas acho que agora eu terminei, você tem que fazer as suas considerações finais aí. Não sei se você sabe, né? Porque o programa, como que ele termina, né? Você foi contratada aí para o pastor Arival e tal, e eu não vou te explicar muito, não. Bom, gente, eu queria agradecer muito, né? Pela sua participação, por estar aí no chat e mandando um monte de mensagens, tenho certeza, né? A gente vai depois dar uma olhadinha. Muito obrigada, professor Eberlin, também por ter participado aqui também, né? Como entrevistado hoje, trazendo todas essas evidências maravilhosas que a gente foi feito pronto por nosso Deus magnífico, inteligentíssimo. E os chimpancês foram feitos prontos também em outro momento, né? Então, é algo muito bom para a nossa fé, para as pessoas que gostam de ciência também, desse debate de ciência e fé. Então, continuem aqui nesse canal do YouTube toda quarta-feira, né? No mesmo horário. No mesmo canal, fiquem ligados e continuem aprendendo desse debate legal no programa Ciência e Fé na IPPTV. Então, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.